Oi gente, hoje eu vim falar com vocês sobre dieta flexível, que é a mais nova dieta da moda. Antes era low carb e eu sigo em low carb, vou continuar em low carb e agora a dieta flexível. O que é dieta flexível? Nada mais é do que uma dieta onde você calcula os seus macros, geralmente é um nutricionista que faz isso, e aí você vai encaixar qualquer comida dentro desses macronutrientes. Macronutrientes é carboidrato, proteína e lipídios, gordura. Então você vai ter uma quantidade X, 100 gramas de, sei lá, carboidrato, 200 gramas de proteína, quantidade que você vai precisar para o seu objetivo, então vai depender do seu objetivo, ganho de massa, emagrecimento, enfim, eu não sei. E aí esses macros vão ser ideais para você e você vai encaixar qualquer tipo de comida dentro desses macronutrientes. O que isso quer dizer? Quer dizer que não importa qual comida for, então pode ser um chocolate, uma batata doce, um peito de frango ou uma picanha, e você vai encaixar eles e vai fazer a sua dieta, a sua alimentação diária. Existem alguns equívocos nesse tipo de alimentação. O primeiro deles é que tem gente que acha que tem que comer algum alimento que teoricamente não é saudável, tipo chocolate ou, sei lá, refrigerante, a pessoa tem que comer todos os dias alguma coisa desse tipo. Não, não é por aí. Você pode comer, mas você não precisa comer. O outro equívio é que a partir do momento que você faz uma dieta flexível, você pode comer o que você quiser. E não é verdade. Na verdade, o que eu vejo, né, eu não sou expert, eu não sou nutricionista, mas o que eu vejo e o que eu já estudei sobre o assunto é que quem faz uma dieta flexível, na verdade, tem que ser mais regrado ainda, porque a pessoa vai ter que calcular, vai ter que pesar os seus alimentos, vai ter que ter uma ideia para poder ela conseguir calcular certinho o que ela comeu no dia ou não. Não acho uma estratégia ruim. Acho que é uma estratégia viável para quem gosta de fazer esses cálculos, para quem se adapta a isso e para quem lida bem com essa liberdade de comer, o que bem entender. Vale lembrar também que a pessoa pode fazer uma estratégia low carb dentro de uma dieta flexível. Assim como ela pode fazer uma estratégia sem nenhuma gordura dentro da dieta flexível. Então a dieta flexível nada mais é do que não classificar os alimentos como saudáveis ou não saudáveis e não ficar preso nesse tipo de classificação. O que eu acho errado é as pessoas crucificarem, né, alguns tipos de dieta e falarem que a dieta flexível é a salvação. É o que eu digo, cada um se adapta a um tipo de alimentação diferente. Eu, por exemplo, me adaptei muito bem com a low carb e acho até que eu posso dizer que eu faço um tipo de dieta flexível. Afinal, eu como o que eu bem entendo quando eu quero dentro de low carb. O que isso quer dizer? Quando eu quero comer um brigadeiro, eu como. E aí, a partir do momento que eu terminei o brigadeiro, eu paro e volto à minha proposta alimentar, que é low carb. E é exatamente por esse motivo que eu não suporto quando eu ouço falar que uma dieta low carb é uma dieta restritiva, quando na verdade não é. Na verdade, ela é apenas uma proposta alimentar na qual eu acho mais fácil manter e perder peso, assim como eu acho mais saudável. Mas isso é a minha opinião, ok? Mais uma vez, eu não tô aqui criticando, na verdade eu acho ótimo a existência de possibilidades. Eu, claramente, me encontrei na low carb e por isso eu puxo a sardinha pro meu lado. Mas não quer dizer que você tenha que fazer. Eu acho que low carb trouxe pra mim uma clareza de escolha de ou eu posso comer o brigadeiro e amanhã, ou daqui a pouco, na próxima refeição, eu faço uma escolha mais saudável ao meu ver. E mais que isso, ela me deu a escolha de não precisar comer esse brigadeiro o tempo inteiro como antes acontecia comigo. Eu tinha loucas vontades de doce, ou loucas vontades de comer muita coisa o tempo inteiro, o que hoje em dia não acontece. Então não, dieta flexível não é uma dieta bagunçada, muito pelo contrário, você precisa ser regrado. É uma estratégia aceitável, mas também vale lembrar que low carb não é restrição pura. Eu espero que vocês tenham entendido. Que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de curtir pra mim. Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Divulgar pros seus amigos se você quiser. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.